O que é isso? Eu vou ficar aqui. Vamos para a carne de um cara. O que é isso? É a fruta. Eu vou fazer isso. Você é fruta? Isso é quebrou o piso. Sim, é isso. Que é isso? Quem está? Não, não é? Que é quebrou? Isso é quebrou o piso. Ah, ai uai! O que é quebrou o piso? Cable. Ei, você é meu irmão? Ei, eu não. Ei, eu não vou. Ei... Seu o que você quer? Ei... Você quer que você tenha um pedaço? Eu estou aqui com o cabelo a cada vez. É um pedaço? Um pedaço? Ei... Um pedaço? O que vocês têm? A cada vez que você está fazendo? Você tem que fazer? Ei, alguém... Be very careful... O que você sabe sobre esse problema? Ou o que você pensa sobre isso? Você precisa de uma breastfeeding? Sim! Sobre a breastfeeding... ...and a breastfeeding... ...mukazi... Você pode usar a breastfeeding? Como você pensa? Como você pensa? Você pode ser a breastfeeding... Sim, escutando... Como se você diz... Você pode ver?! As pessoas roham como puro. E até mesmo que se parem querem cada vez. Apenas estão chegando ao lado de um rapido que não há muito tempo. E a senha um rapido que deixa de fazer uma guerra. Por favor, não é um rapido que não há mais tempo. Se descanse e não há de dor de dor, de muita coisa para não ter esse look. Apenas balanças, os dentes, os pais podem ver muito aqui. E então você pode ter um rapido? O braço é 3. Os paisam e as pessoas que estavam... Quando ele aprendia, ele morreu... Foi omanas. Ele morreu em casa. Onde o cara estava? A vida na minha vida. A vida dela estava tão rápida. E aí, saia do Senhor. Onde que... Onde porque o cara estava errou. O corpo estava, não era algo. Ele era uma floração. E aí